Fala galera, beleza? Professor Augusto é de novo aqui com vocês, dando sequência a nossa série de resumos de fisiologia. Chegou a hora do nosso sistema respiratório. Galera, pra você que não assistiu ainda, o sistema digestório vai lá, menos de 10 minutos, você tem um sistema inteiro? Assim como vai ser essa aula agora, vem comigo. Pra cada sistema, uma informação básica é saber o que aqui galera, desse sistema? Composição, óbvio, quais são as estruturas que formam aquele sistema? Se a gente pega um sistema respiratório, a gente inicia aqui nas fossas nasais, ou pela boca, tanto faz, o ar pode entrar pelos dois, aí a gente chega na faringe, essa estruturazinha que seria a nossa garganta. Descendo nós temos a laringe, passando pela laringe vem a traqueia, a traqueia vai se bifurcar, então nós temos os brônquios. Lá na ponta dos brônquios, veremos no outro slide, os bronquíolos, que estão lá dentro dos pulmões. Lá na pontinha dos bronquíolos vai acontecer uma coisa muito importante que veremos na sequência. E olha só uma outra estrutura legal aqui, é o músculo diafragma, o músculo da respiração. Portanto galera, essas são basicamente as estruturas, obviamente vamos falar um pouquinho agora do que acontece em cada uma delas, sempre de maneira muito direta. Eu sei que você não tem tempo a perder, o seu tempo é precioso, o meu também, então bora estudar de maneira eficiente. Aqui nós temos nas fossas nasais, acontecendo algumas coisas importantes. Quando o ar entra pelo nariz, pela napa, pela nareba, vai acontecer ali o aquecimento desse ar, são muitos vasos sanguíneos que existem ali no nariz, você sabe que já levou uma bolada, uma pancada no nariz, sabe que sangra bastante, filtração do ar, porque o nariz tem pelos, além da umidificação, porque um ar muito seco vai machucar depois faringe, laringe, beleza? Continuando aqui, faringe galera, estrutura comum entre sistema respiratório e digestório, a gente já viu a faringe lá na aula do sistema digestório. Aqui nós temos uma parte da garganta, que o ar vai passar por aqui, tanto pela boca, caindo numa estrutura que a gente vai chamar de faringe, que está por aqui. Desceu ali pra baixo, já divide sistema digestório do sistema respiratório, preste atenção nisso aqui. Já vamos ver melhor numa outra imagem, tá? Nessa faringe então, comum entre os dois sistemas. Agora eu quero que você preste atenção na laringe, porque laringe, olha só, vem comigo pra essa imagem aqui. Nós temos nessa região aqui a faringe, beleza? O ar tá entrando, ó, tanto pelo nariz lá em cima, vindo daqui, quanto pela boca, tá? E aqui pode entrar ar e comida. Repara que daqui pra baixo nós temos o sistema respiratório aqui, com laringe e traqueia, e o digestório aqui por trás, que é o esôfago. O alimento, o líquido, o sólido, não pode passar pra cá. Pra isso nós temos essa tampinha chamada epiglote. Quando a gente engole alguma coisa, veja que a epiglote, ela tá presa aqui ao músculo da língua, tá vendo aqui nessa região? Quando a gente engole alguma coisa, a língua vai fazer esse movimento pra trás, e vai empurrar essa epiglote, essa tampinha pra cá, e acontece que isso tampa, opa, vai tampar a entrada aqui, ó. E aí qualquer coisa que entrar por aqui vai bater e vai escorrer pra trás, beleza? Então, ó, o alimento, a água ou comida sólida ali vai passar pro esôfago, e quando a epiglote tiver aberta, aí pode descer. Lá na laringe também é legal você lembrar que nós temos as pregas vocais ali. Então aqui as pregas vocais, aquelas estruturas, obviamente, que a vibração vai fazer com que a gente produza o som. Tranquilinho? Descendo nós temos a traqueia, então passando da laringe ali, nós temos a traqueia, que tá aqui, ó, essa traqueia aqui não tem mais acento, tira esse acento aqui da traqueia, já acabou. Nós temos anéis de cartilagem em formato de C, tem que ter uma cartilagem, tem que ter uma estrutura pra essas paredes não colabarem, não fecharem, você morrer de asfixia. Então o ar vai passar aqui por dentro. Uma outra coisa legal que a traqueia tem é um epitélio ciliado, cílios para filtração. Então uma segunda etapa de filtração. Tinha no nariz também, tem muco ali pra sujeira ficar grudada, cílios pra ficar empurrando aquilo pra cima, aí volta, volta, volta a laringe, volta a faringe, a gente engole. Vai pro estômago, não tem tanto problema assim. Bifurcou aqui, nós temos dois pulmões, não temos? Então esse ar vai ter que ir pro pulmão direito, o ar vai ter que ir pro pulmão esquerdo, pra isso ele vai passar pros brônquios, então que vai conduzir o ar até os pulmões, e os brônquios se ramificam mais ainda em bronquíolos, como se fossem raízes de árvores ali, tá vendo isso? Lá na pontinha dos bronquíolos, nós temos estruturas chamadas de alvéolos pulmonares, muita atenção pros alvéolos pulmonares. Lá nesses alvéolos ocorre a troca gasosa entre o pulmão ali e o sangue. O sangue que chega lá tá rico em gas carbônico, é um sangue venoso. Então o sangue, o capilar sanguíneo que chega lá no alvéolo, vai deixar que o CO2 lá dentro do alvéolo não quer mais, então joga pra dentro do alvéolo, e o oxigênio que a gente acabou de tirar do ar e mandar lá pro pulmão, ele vai entrar no sangue e esse sangue volta a ficar arterial, oxigenado, e volta pro coração pra gente mandar oxigênio pro corpo inteiro. Veremos isso na próxima aula. Então quem tá vendo o sistema respiratório aqui, sabe que a nossa aula 3, o nosso resumão é o sistema circulatório. Vídeo curto, pá, pá, pá e bola sem enrolação, pra você acertar a maior parte das questões. Beleza? Troca gasosa, hematose, tá rolando nos alvéolos. Obviamente, galera, nós temos dois pulmões. O pulmão direito, tá? Ele vai ser um pouquinho maior que o esquerdo, porque se você lembrar, nessa imagem nem mostra isso, mas se você lembrar, o coração, ele tá aqui assim, ó. O coração, ele vai ficar na parte do meio, mas ele é viradinho, inclinado pro lado esquerdo. Então o pulmão esquerdo acaba perdendo um pouquinho do seu espaço ali. Belezinha? Vamos pra fechar essa aula com a mecânica respiratória. O que é a mecânica respiratória? Como que a gente faz pro ar entrar? Como que a gente faz pro ar sair? Beleza? Eu quero que você preste atenção em dois músculos aqui. O diafragma, que tá aqui, ó. O músculo diafragma. E os músculos intercostais, que estão no meio das costelas. Na inspiração, o que que é? A entrada do ar. Como que o ar entra, galera? O diafragma e os intercostais contraem. Os dois contraem. Quando o diafragma contraem, ele vai descer. Ele baixa. Então ele faz esse movimento aqui, ó. Ele tá aqui, ele vai descer. Quando os intercostais contraem, eles expandem a caixa torácica. Aumenta, ó. A contração desce aqui, ó. O diafragma desceu. O intercostais levantaram. Você aumentou o volume interno. Quando você aumenta o volume interno, a pressão aqui fora fica maior. Então o ar vai ser empurrado pra dentro aqui. O ar vai entrar quando isso acontece. Isso é chamado inspiração. Na expiração vai acontecer o contrário. Os intercostais que estavam contraidões, peito de pomba, então eles vão relaxar. E vão esmagar ali o pulmão. O diafragma que tava lá embaixo, assim, ele vai relaxar e subir também. Então tudo comprime aquela caixa torácica. O ar que tá sendo comprimido agora ali dentro vai ser expulso pra fora. Com isso nós temos a saída do ar. Então, na inspiração, os músculos contraem, aumentam o volume da caixa torácica. Na expiração, eles relaxam e diminuem o volume da caixa torácica. Rapaziada, é isso, cara. Se tem uma expiratória, melzinho na chupeta. O que é o resumo aí? É o resumo do resumo. Vamos lá. Componentes. Nariz ou boca, faringe, laringe, traqueia, bronquios, bronquios, alvéolos. Essa é a sequência, beleza? O que a gente tem pra saber no meio do caminho? Filtração lá no nariz, na laringe temos as pregas vocais, lembra lá? Codas vocais, traqueias com cílios. Lá nos alvéolos acontece a hematose. Importante esse nome aqui. Mecânica respiratória, galera. Na inspiração, tanto o diafragma quanto os intercostais contraem, isso vai aumentar o volume interno, o ar vai entrar. Isso é a inspiração. Na expiração, isso é tudo o contrário, cara. Diafragma e intercostais relaxam, o volume interno diminui, vão esmagar, o ar vai sair. Olha que fácil, rapaziada. Então, o sistema respiratório é isso. Espero que vocês tenham entendido. Cara, se você gostou, cara, se isso foi útil de alguma forma, não custa nada você pegar o seu mouse, clicar ali, ó, curtir, joinha, se inscrever, ativar a notificação, cara, não custa nada. Custa zero reais você fazer isso e pra mim vai ser muito importante. Porque daí o YouTube vai passar a sugerir meus vídeos e eu coloco um vídeo ali e não fico triste porque, ó, meu vídeo teve 20 visualizações. Não, cara, ele vai passar sugerindo os mecanismos de busca e eu vou ficar feliz e todo mundo ficar feliz e você feliz com nota boa, eu feliz com visualização e todo mundo se ajuda. Valeu, galera. Mais uma vez foi um grande prazer, abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto